A MESSA DE UM VELHO BAR Eu dei por mim a pensar Como é bom ser avô É algo de tão diferente Que entra na alma da gente E que a mim me fascinou É algo de tão diferente Que entra na alma da gente E que a mim me fascinou Somos de novo crianças E regressam as lembranças De um tempo já bem distante Perdoamos travessuras Vão-se embora às amarguras Vemos futuro diante Perdoamos travessuras Vão-se embora às amarguras Vemos futuro diante Nova vida a começar Dá vontade de lutar E de escolher novos trilhos Brilho novo no olhar E o desejo de ajudar Os filhos dos nossos filhos Brilho novo no olhar E o desejo de ajudar Os filhos dos nossos filhos Quem diz o contrário mente Ser avô é tão diferente Em carinhos e afeto E não há nada melhor Do que juntar com amor Os avós, filhos e netos E não há nada melhor Do que juntar com amor Os avós, filhos e netos 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 Beleza Os avós, filhos e netos